Manda com o meu corpo e cof-cof Manda com o meu corpo e cof-cof Manda com o meu corpo e cof-cof Manda com ó meu corpo e cof-cof Do you wish us 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 Eu quero agradecer a minha filha. Quando eu soube, eu quero agradecer a minha filha. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a todos os homens. Você pode agradecer a gente. Não há muitas famílias. Eu não soubesse. Eu preciso agradecer a minha filha. Sinceremente. Quando eu falo, eu tenho um conselho gratuito. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você. Mas nunca ficamos bem gracious, Mi carreterammdy sabe que eles acabam com uns há milhares. Estamos coméridos sem visto. A carreira com anytime está a ourladinha, eu quero agradecer�� a você. Você só pode agradecer a sua filha. Mas eu quero agradecer a você também. Não Eu quero agradecer a meuaben Mike Ndi. Conhe cómo eu Worre daria, a minha filha é sua filha é esc weaving. A minha filha é seu filho. Eu a gente é bem nossa camarada. Eu não abas como todos Wilson. Eu soubesse com muitos de vocês. Como o homem não vai ficar com você com você é assim que eu vou fazer isso. Eu sou uma pessoa do que eu vou falar o que eu sou da música. Porque quando você vive pela gente ninguém vai falar. Jovem quer, ela vai ficar comissa. Eu sou da calça. Eu sou o adolescente, eu sou o adolescente e eu sou o adolescente. Eu examinei tudo o que eu quero falar com essa. Vocês são oads? Sim. Assim se faz o que é que a gente fica a vida de uma parede saída. Você vê que uma senhora de Diktakali? Ela que tem que gostar de se inscrever aqui pela sua vida. Que é aquilo? Você consegue fazer isso? Depois dê-me a convidado sobre aquilo que ela faz suas senhoras? A minha opinião é que cabe uma imagem responsável pelo centro." Ficou muito bem? mas não隔são, meu próprio pai falou isso desde aqui, eu falar um bom pai. Eu me lembro, mas tudo isso, eu vou falar aqui. Isso não dá para fazer isso, é isso aí. Eu sei que você virar uma vida, mas não tem tempo, eu não faço essa vida, tem tempo assim, quando eu faço a coragem, eu faço isso. por que mas mesmo? Ele tá com isso dizendo por que Ayo不多 Eu não entendi um sombismo essa no sombismo não entendi a sombismo não entendi ela ela não entendi a sombismo mas aquilo como ela não o sombismo não conhece as coisas nesse modo o sombismo não entendi a sombismo Não, 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 não. Tem o homem que se faz com que o homem fosse que não a ele, que era uma pessoa que estava aqui na sua casa, que era isso da sua mãe. O que é isso? Por causa disso? Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria que a gente gostaria de fazer isso. Mas eu tenho que falar comigo. Bom, e o que eu estou aqui? Eu estou aqui, eu estou aqui por mim. O que é o meu Dr. É um agrégor em musica. Eu sou um que você está aqui. Ele se criou de viva. Ele se criou do boss. A gente não fez isso. Ele nos veio com os nossos vídeos sociais. Isso é tão legal. Nós estamos fazendo isso aí, nós estamos fazendo isso mesmo. Nós temos isso mesmo. Mas eu não vi que eles vieram 10 milhões para o hospital, nós não vamos fazer isso para as escolas sociais. Nós temos isso. Nós temos isso, mas nós vamos ver. A pessoa que vinha no Japão, vinha com a 15 milhões de reais. Então, vamos lá. Não é muito difícil. Só que eu falo. Você só vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Não tem nada. Você vai lá. Não deixa a gente lá. Você vai 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 lá. Legenda Adriana Zanotto